Ontem até chamou a atenção o Sakamoto, o Tarcísio, ontem ele participou de um evento e ele disse que estará ao lado de Nunes, já tinha falado sobre isso, estará ao lado de Nunes e ele disse que Bolsonaro vai estar também ao lado de Nunes. Esse outro lado ainda não está muito definido porque Ricardo Salles corre pela lateral fazendo uma articulação para que ele consiga a candidatura, no entanto o PL de certa maneira também está fechando com Nunes, como é que você acha que vai ficar ao outro lado? Já que Lula disse que a disputa vai ser entre ele e a figura, que a figura é Bolsonaro, quem deve representar a figura nessa disputa? Olha, o problema é o seguinte, Fabiola, o problema é que o Ricardo Salles, a escolha do Salles, por incrível que pareça, seria um grande presente para a campanha de Boulos e o Valdemar da Costa Neto do PL, presidente do PL, sabe disso e o Nunes sabe disso. Por que seria um grande presente? Porque o Salles, apesar de incorporar o bolsonarismo e defender tudo, ele tem muitas acusações contra ele de inclusive ajudar no desmatamento, ajudar na devastação da Amazônia, tem aquele vídeo famoso que passaria a Adnausen, vamos passar a boiada, vamos aproveitar que a imprensa está preocupada com os mortos da Covid, vamos tentar passar a boiada e desregulamentar e tirar a lei de proteção ambiental. Isso seria, na verdade, um terror para ele, que isso seria passar do Adnausen em São Paulo, a exaustão em São Paulo, além de outras declarações também que ele vem dando ao longo do tempo, sobre mudança climática, sobre tantos outros assuntos, né? Então seria, na verdade, um presente essa polarização, porque aí sim ia se repetir o que aconteceu, né? Até porque, mesmo por muitos vistos como radical, Boulos é visto como menos radical do que o Salles, né? E o pessoal sabe disso. Agora, por outro lado, o Salles vem sendo usado, esse risco Salles de entrar na campanha, o que tiraria Nunes do segundo turno? Se o Salles entra na campanha, o Nunes está fora do segundo turno, né? Aliás, isso, na verdade, é um pesadelo para o Nunes, né? Agora, esse risco Salles é usado para tentar pressionar o Nunes a abraçar a figura, abraçar Jair Bolsonaro, né? E o Nunes fica nesse encalacramento, aquilo que eu falei. Ele sabe que se abraçar Bolsonaro, ele vai ter voto. Ele vai ter um piso de voto, mas ele também vai ter um teto de voto. Esse é o grande ponto do... Esse é o grande drama dele. Ele vai ganhar um piso de votos, vai ser alavancado, mas ele também vai ter um teto de votos em São Paulo. É. Vamos aguardar as pessoas falando aqui, falando que quero ver, Boulos que está... Boulos está viajando, ele já voltou, o Sakamoto? Boulos estava viajando, estava percorrendo aí alguns lugares? É. Passou pela França, por Paris, né? Para visitar a Nidalga, prefeita de Paris, conhecer iniciativas de urbanismo da cidade. Depois foi para a China, né? Também visitou as grandes cidades chinesas, Põe, Pequim, Xangai, para poder também visitar, conhecer os modeiros, né? De habitação, de transporte, de dinâmica urbana. E depois voltou para o Brasil. Então, ele está fazendo também esse périplo, né? Para mostrar se é uma pessoa antenada com esses novos projetos dos lugares onde estão conseguindo resolver problemas urbanos, né? Ele está... Bem, a questão é que essa semana e a próxima vão ser semanas importantes para o município de São Paulo, não apenas pela construção do que o Nunes está fazendo com relação à candidatura, porque agora a bola está com Boulos, né? O Nunes tem que puxar a bola de novo para ele. As leituras das agências de popularidade digital mostraram que o Boulos deu um boom nos últimos dias, por conta exatamente de tudo o que aconteceu. O Nunes tem que chamar para si. O Nunes tinha conseguido um boom de visibilidade com o passe livre aos domingos, né? E aí agora, por conta de toda a questão da Marta, a bola voltou para o Boulos.